Esta é uma meditação de integração da tua raiz humana e divina e um portal para que possas abrir-te às infinitas possibilidades do Universo. Inspira profundamente três vezes, sentindo o teu corpo vivo, presente e enraizado. Leva agora a tua atenção para o teu coração, visualizando uma luz branca, poderosa. Entra com confiança nesse portal de luz, portal da alma. Visualiza a tua mãe, o teu pai à tua frente. Na sua presença mais elevada, o seu espírito. E com todo o teu amor, honra-os. Mãe, pai, grata por me terem dado a maior oportunidade, a vida. Eu honro a tua presença e envio-vos todo o meu amor. Agora, visualiza-te a voar, a subir. Mais alto que as árvores, mais alto que as nuvens, mais alto que a atmosfera. Vais voar sobre o universo, sobre as estrelas, até chegares à tua estrela mãe. Um lugar de luz, onde encontras a tua família espiritual. A tua casa espiritual. A fonte. Nesse lugar, tu podes sentir-te em casa. Podes sentir os teus guias, seres de luz, que se aproximam, trazendo-te uma sensação de amor profunda e uma mensagem muito especial. Tu és profundamente amada pela existência. Tu és sagrada. e serás sempre protegida ao longo da tua vida, sobretudo nos desafios. Não há mais razão para sentires abandono, rejeição, solidão. Não há mais razão para sentires abandono, rejeição, solidão. Cada passo na tua experiência humana. Leva esta sensação e esta mensagem ao teu coração. inspirando, inspirando, recordando-te da verdade. para você, após a tua experiência humana. Lembrando-te da Terra. O que é hoje em dia? Eu vou te falar... Eu vou te falar... eu vou te falar... eu vou te dizer... E a tua família espiritual despede-se agora de ti, enviando o seu amor profundo. Envie-lhe também o teu amor, a tua gratidão. E vais agora voltar a voar pela escuridão do universo. Pelas estrelas, pelos planetas. Vais visualizar a terra voar sobre a sua atmosfera. Sobre as nuvens. Vais. Vais ver as cidades. Os rios, as montanhas. E vais voltar de novo ao local onde te encontras a meditar. E desde esse lugar, repete verbalmente esta oração. Eu sou sagrada. Sou espírito na matéria. Honro a minha vida na terra como uma experiência sagrada. Eu sei quem sou. Eu sou amada. Eu pertenço. Eu mereço. e peço que todas as minhas crenças de escassez sejam agora libertadas em amor. Sinto muito. Perdoa-me. Eu amo-te. Eu amo-te. Sou grata. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Amém. Eu sei quem sou. Eu sou amada. Eu pertenço. Eu mereço. E abro-me agora ao fluxo de infinitas possibilidades que é o Universo. E sente como as tuas células estão agora a ser reprogramadas. Agradece e gentilmente podes voltar a abrir os teus olhos.